Quantas vezes você pensou em parar, você pensou em retroceder, você pensou em desistir, mas você não conseguiu. Quando você achou que estava sem forças, algo mais forte veio e lhe impulsionou. Você voltou a voar, você recomeçou, você tocou a sua vida. E você diz assim, ah, eu sou tão forte, sempre que eu estou para cair eu me levanto. A força não é você, a força é o que habita em você, é Deus que habita na sua vida. E quando Deus habita em nossas vidas, não há quem nos derrumbe, não há quem venha nos paralisar, não há quem venha nos fazer retroceder. Deus me trouxe aqui para dizer que não é você, é Ele na sua vida. Eu te amo, eu sou na sua vida, eu sou na sua história e eu ainda vou lhe surpreender demais. Fiz o Senhor para você, não é você, mas sou eu na tua vida. Receba um renovo de Deus, porque tem pessoas aqui que disseram que ia parar, que ia retroceder, mas essa palavra não chegou para você igual. Toma posse e vida em nome de Jesus.